Exclusiva versão rádio Nova Metro Eu aqui olhando o telefone Escrevendo o seu nome Esperando uma resposta que eu já sei E se eu sei por que eu fico feito pouco Sempre caio no seu jogo Olha só a armadilha que eu entrei Você mudou sua atitude E esqueceu de me avisar Agora sei por que A outra em meu lugar Ah, eu tento te entregar meu coração Você não quer saber nem diz que não Parece que amar quem não te quer Te faz sentir melhor ou mais mulher Pra que continuar agindo assim? Não vê que desse jeito é ruim pra mim Um dia você para pra entender Que tudo isso volta pra você Eu tento te entregar meu coração Você nem quer saber nem diz que não Parece que amar quem não te quer Te faz sentir melhor ou mais mulher Pra que continuar agindo assim? Não vê que desse jeito é ruim pra mim Um dia você para pra entender Que tudo isso volta pra você Pra você Se houver me dê um sinal Alô Tem alguém ligado aí Na rádio a me ouvir Se houver me dê um sinal Mais um ano que passei Tanto tempo eu esperei Pra falar de um sentimento Resolvi nesse momento Fazer loucuras pra tentar Achar alguém em algum lugar Que seja tudo que eu quero Que venha pra ficar Que goste de andar De mãos dadas Sorrindo nas luas E pra me acalmar Não se espere os molhados de chuva Alô Alô Tem alguém ligado aí Nova metrô a me ouvir Se houver me dê um sinal Alô Alô Procura-se alguém Que queira ser meu bem Se houver me dê um sinal Alô Alô Mande um sinal Que de repente possa ser você Mande um sinal Alô Mande um sinal Que eu tô doidinho pra contra você Mande um sinal Mande um sinal Alô 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 Tem alguém ligado aí Na rádio a me ouvir Se houver me dê um sinal Alô 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 Se houver me dê um sinal Alô 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 Foi que nem um furacão E derrubou os meus edifícios Tudo foi ao chão Mas quando o vento bate Acaricia o seu rosto Desperta a sutileza do querer Sinto no meu corpo Uma força que me leva até você Surpreso, eu respeitei a sua decisão Achei que fosse hora de calar Mas hoje eu vou abrir meu coração E você vai ter que ouvir tudo o que eu tenho pra falar Meu amor, não sou perfeito Mas os meus defeitos posso consertar Não me negue o direito de te amar Venha aqui me dar um beijo Que eu te levo a você, vou te fazer sonhar Não me negue o direito de te amar Meu amor, não sou perfeito Mas os meus defeitos posso consertar Não me negue o direito de te amar Venha aqui me dar um beijo Que eu te levo a você, vou te fazer sonhar Não me negue o direito de te amar Não me negue o direito de te amar Não me negue o direito de te amar